Repercussão geral em recurso extraordinário, julgado pelo Supremo, transfere da Justiça Estadual para a Federal a competência de julgar casos que envolvem pedofilia na internet. Pedofilia é uma doença, segundo a Organização Mundial da Saúde. É classificada como um transtorno sexual praticado por adultos que tem preferência por crianças. Muitas vezes, esses abusos são filmados e compartilhados com pessoas na internet. O ato é considerado crime. A internet também não tem lei específica, é uma coisa super nova. Existe sim. É a Lei 8.069 de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E agora a aplicação da lei está mais abrangente. É que o Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário que transfere a competência de julgar casos que envolvem pedofilia na internet da Justiça Estadual para a Justiça Federal. O ministro Edson Fachin entendeu que no caso específico não haveria provas de que esse sujeito, o recorrente, defendido pela Defensoria Pública de Minas Gerais, teria divulgado imagens e que essas imagens teriam sido acessadas fora do país. O ministro Edson Fachin, que conduziu a divergência, ele afirmou o seguinte. A rede internacional de computadores, ela tem potencialidade de levar essa imagem para o mundo. E que o Brasil, por ser signatário de uma convenção que o obriga a combater a pedofilia, enfim, o fato das imagens estarem disponíveis na rede mundial de computadores, tem uma potencialidade lesiva que, por isso, entendeu o ministro ser interesse da União Federal julgar e processar esses casos. Segundo o advogado, a decisão do Supremo passa a valer como precedente para os próximos julgamentos no mesmo sentido, já que neste caso houve a repercussão geral reconhecida. O fato de ter sido reconhecido a repercussão geral vai servir como sinalizador, como indicador e a tendência é que todas as próximas decisões dos juízes federais no país, nos tribunais, reconheçam que a competência para julgar os casos em que as imagens são disponibilizadas através da internet sejam da Justiça Federal.